Olha essa moringa aqui do Mickey, que bonitinha. Tapete R$15,99, ó, pra quem tá montando um enxobal. Aqui o jogo pra queijo. Olha que gracinha esse copo aqui, esse aqui é de vidro. Esse daqui, ó, da Filantec. De folha, de coração. Olha que gracinha essa daqui. E acho que tem um preço bacana, ó, dá pra você sentir antes. Eu venho com o Pires. Oi, gente. No vídeo de hoje eu vou mostrar achadinhos do supermercado. De coisas para o ar. Tipo cama, mesa, banho, essas comprinhas, assim. Se der sorte, eu compro alguma coisa, né? Se a gente não permitir. Mas se não, eu vou mostrar as coisas que eu acho legal, que vale a pena. Porque tem muita, muita, muita coisa legal. Então vamos comigo assistir. Já se inscreve aqui no canal. Comenta, curte, me conta o que vocês acham. E vamos lá, vamos assistir. Então estamos chegando aqui no Extra. Eu adoro roupas de supermercado. Eu já acho que tem uns preços super legais. Tô sempre comprando. Olha essa aqui do Batman, amor, pra você, ó. R$30,00 essa camiseta, ó. Mas vamos para os achadinhos de casa. Olha esse kit de facas. Esse aqui é rosinha, roxinho, ó. Várias cores. Tá por R$24,90. Ainda tem uma tesoura e uma tábua também. Olha que lindo esses de rose gold, né? Essa fruteira aqui tá com uma boa promoção. R$37,99. Tem o porta rolo também. R$27,99. Se não é balelo, o preço anterior tava mais caro. Mas bem lindo, ó. Fica assim, ó. Corredor R$34,00. Isso aqui é só pro prato, né? Mas é bem bonito, né? O prateado tá mais caro, ó. Tá R$29,00 o prateado. Eu uso isso aqui no meu banheiro. Pra colocar papel higiênico reserva. No vídeo de organização do banheiro com dicas baratas, eu falei sobre ele. Eu não sou muito de lixeira de pia, né? Não tenho nem espaço. Mas olha que gracinha essa daqui. R$8,99 também. Também tem o kit de sabão, ó. Não, esse aqui é escorredor de trilheres. Uma gracinha também, R$7,99. Aqui o jogo pra queijo. E pra petiscos. Espremedor de alho colorido, olha só. Esse vermelho aqui. De laranja. De batata. São meio carinhos, mas pra quem tem a cozinha colorida, né? As amantes de amarelo. A minha cozinha é vermelha. Mas eu não tive coragem de comprar um farão assim. Comprei o simples. Olha, tem uns paninhos aqui. Bem baratinhos. Olha que bonitinha essa estampa. De sorvetinhos aqui. Tem uns bordados também. Esses são um pouquinho mais caros. Será que é esse desse? Olha esse conjunto aqui. Duas frigideiras. A cor azul. Por R$24,90. Não sei se é boa, não conheço essa marca. Mas achei bonita. Esse pote de bolo aqui, de vidro. É vidro? Não. Tampa é plástica. Tem vidro aqui embaixo e a tampa é plástica. R$32,00. Mas se vocês cadastrar no Cubriesta, sai por R$28,99. Eu não costumo fazer muita compra no extra, porque eu acho um pouco mais caro do que no atacado. Mas para essas coisas de casa assim, eu acho que compensa bastante. Mas sempre que eu faço alguma compra, eu sempre vejo o que tem no Cubriesta, porque diminui o preço. Um monte de pote da San Remo, R$4,99. Esse kit de potes, com vários potinhos. Seis peças coloridinhas, R$14,99. Esse daqui é de plástico, mas olha, é bem bonito. Uma estampinha assim. R$9,99. Olha, tem essa suqueirinha com quatro copos, que está R$12,99. E essa daqui que é a jarra, sem a torneirinha. Ela está R$9,89 também, quem cadastra no Cubriesta. Esses daqui são de plástico, mas são tão bonitos. Olha essa moringa aqui do Mickey, que bonitinha. Está cara, mas é uma gracinha, né? É. Olha que gracinha, esse copo aqui. Esse aqui é de vidro, de flamingos. Desculpa, esse normal está R$5,99, mas tem uma promoção até o final do ano aqui, é o de R$2,99. E esses coloridos aqui, que também são bem bonitos, R$7,99. Essa frigideira aqui, ela já está R$16,99 ou R$14,99. Mas ela é dessa marca aqui, Filandec. Essa já é mais conhecida, tem antiaderente também, ó. Tem várias cores, vermelho, azul, amarelo. Esse aparelho de jantar aqui, tem 16 peças, vem com o copo, com o prato fundo. Eu raso, ó, o valor. Olha que gracinha essa daqui. Tem santista, essa aqui é toalha de mesa. R$40,00. Olha que gracinha esses daqui, né? De folha, de coração. R$16,99. Esse aqui é de coração muito lindo. Olha esse tipo de travessa. R$19,00. Ai, que vontade de comprar. Tapetes R$15,99, ó, pra quem está montando um enxobal. Eu não estou falando muito, porque está sempre o cara fazendo propaganda, né? Mas, ó, tem as almofadas. R$24,99. Essa aqui, ó, que gracinha. R$20,00. Só que essa aqui não é removível, né? Os tapetes. Esse aqui é do Waze. Custa lembrar, né, que esse vídeo, de forma alguma, é patrocinada, né? Eu só estou realmente mostrando pra vocês, porque eu realmente sempre olho e gosto muito das coisas. Os quadros, olha que bonitos. Ali tem a pegadinha, né? Você falou R$4,99, mas é oito vezes sem juros. Mas R$40,00 até que está um preço bom. Porque esses quadros, geralmente, são caros, assim. Eu gosto muito dessas mantas. São boas. Essa marca é boa, né? Eu já até comprei pra minha... Nem sei o que... Acho que é esse modelo aqui. Acho bem bonito. E acho que tem um preço bacana, ó. Dá pra você sentir antes de... Essas mantinhas pequenininhas aqui, ó. Pra você colocar no sofá, quando está friozinha. Tem umas fronhas aqui também. Jogos da camisa. Tem esses... Cobre leito aqui, coxa, né, ó. R$50,00 de solteiro. Ó, da Santista. A Santista está meio carinho, né? Mas... Ó, esse bol aqui, inclusive, eu comprei. Cadê o preço dele aqui? Porque esse é da boleira com tampa. Eu comprei, usei no vídeo do fundi. Tem a caneca. Também vamos ver onde está o preço dele. Tem o azul. Ah, está aqui, ó. É R$12,99. A gente pagou R$10,00 quando a gente foi. Ó, xícara com o Pires. R$9,99 pro clube extra. R$11,99. Pra quem está fazendo um enxoval, ó. Você já vem com o Pires. Você achadinha de casa, mas ó. Olha essa blusa aqui babado. Está meio carinha, né? Mais R$60,00 de lãzinha, assim. Lindo, né? Tateada que eu vou voltar pra casa sem comprar nenhum item de casa. Nada. Mas tudo bem, né? A intenção era mostrar pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham achado tudo legal. Curte, comenta, compartilha. Deixa sugestões de outros vídeos que vocês queiram ver. Certo? Beijão. Tchau.